E aí meu povo anjos do canal Nordeste é Vida, muito obrigado a todos vocês, obrigado a meu Deus por tudo e gente, nós estamos aqui na obra do Jair, o pai de três filhos e o seu Antônio então, eu queria fazer um convite todo especial para vocês, para nós vermos como é que está a casa do Jair e o pai de três então, olha só gente, que terreno bom, olha só a casa como é que está, bem bonita a casa, rebocada na frente pronto aqui para nós finalizar, finalizar aqui a calçada, uma calçada muito boa, a calçada muito boa estou com a chave na mão e vamos mostrar hoje com detalhes o que foi que aconteceu ali hoje o que vocês acham que aconteceu, então, eu acho que muitas coisas boas tem acontecido assim com o caso do Jair quero agradecer gente, do fundo do meu coração a cada contribuinte que ajudou na obra do Jair estamos finalizando, estamos finalizando e gratidão a Deus por cada um Marcelo, Marcelo, muito obrigado meu irmão, muito obrigado meu irmão, que Deus abençoe sua vida grandemente meu irmão obrigado viu, que Deus venha abençoar grandemente sua vida, tá bom? o português também, muito obrigado, estamos juntos e juntos somos mais fortes obrigado a todos vocês que assistem o nosso trabalho obrigado, obrigado vovozinha, obrigado vovozinho que nos assiste em todo o território nacional e fora também aqui, fora do nosso território brasileiro gente, muito obrigado muito honrado de fazer parte desse canal Nordeste é Vida onde hoje entendemos que tem mudado, através de vocês, dos seguidores, das pessoas que assistem tem mudado, né, as histórias de vida aqui, né, dos personagens do canal então, vou aqui mudar a câmera, gente, vamos abrir essa porta comigo, né e vamos ver o que aconteceu hoje olha só, ó, olha só, virei a câmera, né gente, então olha só que maravilha, né, finalzinho de tarde, gente, o pessoal trabalharam hoje, hein, aqui hoje, o pessoal trabalharam hoje, aqui, né, e vamos ver o que é que foi feito na casa aqui do Jair o pai de três filhos e seu Antônio, né, e das crianças, né, vocês aí mudando vidas olha que casa bonita, gente, muito bonita a casa aí do Jair, né, então qual o compromisso do canal, né, é... de dar um empurrãozinho, gente, né, e olha que empurrãozinho, né, para depois as famílias andar com suas próprias pernas, né, é o que vai acontecer aqui, gente, com o Jair e seu Antônio né, as crianças, o Ismael, o Isael, é o que vai acontecer, é isso aqui nós dar um empurrãozinho junto com os seguidores, né, e aí partimos para outras famílias, gente é assim que o canal Nordeste da Vida trabalha, né, a gente não fica, é... sabe, terminou uma obra, ajudamos, vamos partir para outra família, né, quanto mais famílias ajudar, melhor, né, e olha só, gente, que fossa bonita, hein, mostrar aqui a fossa, olha só que fossa, realmente, hein, olha que fossa bonita, gente, olha, quem é que já viu uma fossa dessa, hein, olha só, eita, trabalho aqui do esposo do, olha só que fossa bonita, gente, olha, bem feita, menino do céu, né, então falta aqui, é, puxar os encanamentos aqui, ó, né, acho que fazer uma tampa para essa fossa, puxa os encanamentos de lá, né, e... vai dar para morar, gente, o que a gente queremos hoje é que a gente venha colocar essa família nessa casa aqui, viu, então a gente vai fechar ali as portas, né, fazer o que tem que fazer lá dentro e... e botar para eles morarem, né, gente, o mais rápido possível, porque de certa forma eles estão na Cidade de Flores, né, e tem um custo para morar hoje eles na Cidade de Flores, paga um aluguel, né, vai tirar do aluguel, né, então quanto antes eles virem para cá, quanto antes nós terminar essa obra, melhor, melhor só mesmo, gente, né, então a gente, é, tá querendo muito assim que essa obra ela ande bastante, né, olha só aqui, ó, né, aqui, ó, então só por aqui você já imagina o que aconteceu nessa casa hoje, né, vamos abrir aqui, mas eu aqui, eu já vamos ver aqui, vamos ver se dá certo, né, acho que essas aqui, opa, vamos ver o que aconteceu aqui na casa do Jair e seu Antônio, vamos ver para lá, olha só, olha, gente, olha só o que aconteceu aqui, gente, ó, que maravilha, ó, o que aconteceu aqui, ó, o piso, deixa eu te... o trabalho pisar, tá sequinho já, o piso da casa do Jair está pronto, né, olha só que benção, né, olha só que benção, gente, olha, deixa eu ver se dá para pisar, né, esse velhão já tá, não dá assim, ó, olha que benção, gente, ó, né, vai ter que passar aqui, olha que benção, que casa bonita, hein, meu Deus, cara, olha só que benção, gente, ó, tá pronto, tá pronto, tá pronto, o piso, olha só, tá meio mole aqui, eita, tá, deixa eu ver aqui, ele tá secando, gente, ó, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, olha, que maravilha, ó, piso, ó, que casa bonita, hein, quando vim com a cerâmica, outra coisa, foi empeleitado, gente, foi empeleitado aqui o piso também, viu, mil e quinhentos reais, né, o piso dele cobrou, para pôr a cerâmica da casa do Jair, estou vendo o que se dá para passar, né, é mais da assim, olha só, né, então, está toda, eu estou olhando aqui direitinho, se dá para passar, viu, não dá, tem umas horas aqui, olha aqui, olha só, e olha aqui, casa bonita, né, falta botar, ah, só apregar ali as portas, mas o serviço aqui é uma das casas, acho que mais bonita do canal, gente, sem desvalorizar as outras, né, mas é uma casa muito bonita por causa desse gesso, cara, ficou muito bem feito, muito bem feito mesmo, opa, realmente, hein, está mole, então, não vou passar para lá, vou mostrar daqui, que aqui está mais seco, deixa eu colocar lá, aqui está mais seco, né, então, olha só que benção, viu, chegou as cerâmicas, né, a cerâmica da casa chegou todinha, também foi doação aí, né, do irmão, do Nero Tiltz, do a cerâmica todinha, então, é muita benção, né, também teve a Marta, eu acho que a Marisa, que deu a cerâmica do banheiro, isso, isso mesmo, né, então, acho que segunda-feira começa aqui a puxada de cerâmica, né, então, semana que vem, provavelmente, eu não sei se dá para colocar aí, né, mas a intenção é que a gente coloque semana que vem a cerâmica, né, e a casa, realmente, eu vou, gente, porque está mole, aqui ainda está, dá para andar, mas, vou mostrar ali, para vocês ali atrás, os outros quartos, né, e está bem bonita, a casa do, olha só, rebocada aqui, olha só, que maravilha, né, a casa está bem bonita, gente, a realidade é essa, viu, tem um cachorrinho aqui, gordo, comendo aqui, olha, só de boa, comendo o que, viu, a cachorrinha aqui está solta, comendo aqui, não sei o que, e a finalzinha da tarde, a finalzinha da tarde, olha ali a cerâmica, olha, eita, baixa de cerâmica, viu, primeiro aqui, almoçado, cimento ali, né, olha lá, acho que sobrou cimento, ó, que benção, né, olha só, a cerâmica ali, a branca, viu, e esse é o quarto dos meninos, olha que maravilha de casa, gente, ó, olha só, tudo bem feitinho, viu, olha só, que benção, viu, tem uns ferros aqui, não sei para fazer, nem sei para que ferro, aqui é o quarto da Havaninha, gente, né, olha só, que benção, tudo, é tudo, olha só, né, que quarto bonito, ó, é, aí, tem uma suíte ali, olha só, que benção, gente, ah, está vendo, é a princesa Isabel, olha o fone da madeireira ali, ó, e aqui, a ideia é de levantar o quartinho aqui, né, que eu acho que botar nesse quartinho, vai servir de quartinho, vai servir de quartinho, e botar a caixa d'água lá em cima, e o quarto do Jair, é esse aqui, gente, o quarto do Jair, é esse mesmo, o quarto do Jair, é esse aqui, ó, todo no piso, gente, ó, viu, e olha só, que benção, né, que benção, que benção, o telhado lindo demais do telhado, gente, nossa, aqui é os canos para puxar aqui para o banheiro, ó, né, para a fossa, olha essa fossa aqui, realmente, muito bonita, gente, olha só, olha só, que benção, viu, né, olha só, que fossa bonita, cara, a fossa aqui nunca seca, já pensou, ele está na fundura boa, olha só que detalhe dessa fossa, parece um calabouço, olha só, bonita, viu, muito bonita mesmo, viu, e, o bom daqui é que tem, tem bastante água ali, né, tem a mangueira ali, ó, que eu puxo bem ali, tá vendo a mangueira ali, gente, ó, bem ali assim a mangueira, né, e a casa do Jair, e das crianças, e do seu Antônio, olha só, que benção, né, então, para mostrar aqui um pouco, da obra do Jair, né, finalzinho de tarde, onde a gente, está trabalhando bastante, e, muito feliz, gente, olha só, o que é que vocês fazem, né, para honra e glória de Deus, toda honra e toda glória, ser redada a Deus, gente, e olha só, que maravilha, né, por do sol, né, finalzinho de tarde, e a gente contempla, junto com vocês aqui, como é que está a casa do Jair, né, e das suas crianças, e do seu Antônio, e vocês, vocês, cada um, que assiste o nosso trabalho, né, a gente tem, aí, feito grandes coisas, e uma das grandes coisas, é essa daqui, essa casa, maravilhosa, uma casa maravilhosa, aí, doada pelos seguidores, do canal Nordeste é Vida, olha só, bonita a casa, né, olha, pozinho do sol, pozinho, finalzinho da tarde, no por do sol, olha só as serras aí, gente, olha só, olha só, que maravilha, olha só, por do sol, olha, e a gente aqui, pessoal aqui, pessoal aqui, olha só, que maravilha, né, então, olha aqui, o terreno do Jair, que terreno bom, aí, quando a gente estiver aqui, vai fazer o terreiro, né, vai plantar suas coisinhas, e vai viver aí, sua vida, mais suas crianças, olha só, né, e aqui, gente, quando eles, no começo da obra, o trator veio aqui, bicho, aí tinha uma abelha, bem por aqui assim, era nesse angico ali, era nesse pé de pau, que seco, abelha, até, ela tirava as abelhas ali, né, as abelhas eram ali, ó, elas botaram neles, foi com força mesmo, era bem ali a abelha, né, mas tiraram a abelha, né, e o que eu vejo aqui, que estão, os trabalhadores, aqui é um extrema, né, essa roça aqui, ó, aqui é extrema, esse aqui é Dona Elotilde, daqui, pra cá, Dona Elotilde, né, um bom terreno, e pra, daqui pra lá, daqui pra lá, é, outros donos, e aí que você pensa, ó gente, como é que é, aqui o trabalho do nosso, do Nordeste, né, eles estão preparando aqui a roça, né, ó, a roça Catinga lá, e aqui eles estão preparando a roça, para, é, plantação de milho, de feijão, né, aqui, né, então, nessa época faz assim, chama-se as brocas, né, as brocas, né, as pessoas preparam as terras, né, e plantam seu legume, viu, para colher, e é isso, né, é isso, quem tá contente aí com a obra do Jair, quem é que está contente com a obra do Jair, coloca aí nos comentários, né, do Jair e seu Antônio, quero agradecer aqui a Dona Herotildes, a Dona Herotildes, que é uma pessoa muito sábia, seu esposo, Norberto, que também é uma pessoa muito sábia, e, agradecer, agradecer a Deus, por tudo, que vocês têm feito, né, aí no canal Nossa Tia Vida, tirando, dando um empurrãozinho, para essas famílias, né, que precisam tanto, né, da nossa ajuda, então é isso, muito obrigado a todos vocês, juntos somos mais fortes, tchau!